Música Agradeço a todos os presentes. Um outro programa de uma galera aqui, que não é muito abençoada, uma galera aqui no centro da Fodron. Nós, como somos finalistas da Câmara, de forma geral daquilo que vai ser este ciclo. Como foi criado e depois o senhor ajudava para estar preso? Falando pelo Raul do Fio, as agendas, com as agendas aí novas, com uma relação com aquele que está fora, que é uma relação muito importante. Eu sei o que é que eles passam. Mesmo que todos estamos, uma espécie de sentimento de exclusão, não pertence a outra cidade, como por exemplo vai sair e parece que toda a cidade passa por cima e o território está por baixo. Por isso é que são dois filmes diferentes, mas, por exemplo, o primeiro são dos portos que já aparecem na primeira parte, porque apesar de tudo é bom do sol, o que temos são uma espécie de alfícios que parecem que já estão fora do tempo. José Oliveira, começar a começar aqui o Clinch, e penso que vá, muito obrigado por a vossa presença e convido-vos a todos na próxima sessão a regressar em Branco. José Oliveira estará aqui para apresentar a sexta sessão, quarta-feira às 15 horas. Obrigado pela vossa presença. Obrigado. 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 Obrigado.